domingo 24 de julho de 2016 estou aqui em santos hoje fazendo um vídeo diferente mostrando um pouquinho de santos pouquinho da avenida da praia neste vamos dizer assim carro blog ou auto blog car blog como vocês quiserem santos praia do josé menino e temos aqui um domingo com sol céu azul total e a praia com certeza é um grande atrativo neste final de semana aqui na cidade e esse é um vídeo curto só vou mostrar aqui um pouquinho para vocês é mas é legal né para gente principalmente quem não conhece santos de repente ver aqui um pouquinho da cidade ou quem tá querendo matar saudades da terrinha da nossa terra que também é muito legal eu estou usando uma câmera gopro né como vocês sabem e ela está aqui meio que improvisada no painel do carro aí a gente até se empolga em pensar em adquirir um suporte melhor né equipamento melhor mas como este aqui é um vídeo de baixo orçamento então tá valendo essa essa improvisação aí né aqui agora nós estamos entrando aqui na praia do bairro do gonzaga vamos dizer assim na praia do gonzaga e e eu vou finalizar o vídeo na avenida na costa que é uma das avenidas mais importantes de santos e e uma das que tem um comércio bastante forte né e também áreas de lazer como cinemas shopping e tudo mais então nós vamos aqui você sabe que a câmera gopro de repente acaba a bateria e a gente nem tem tempo de falar tchau né então se cortar o vídeo você já sabe que acabou bateria mas vamos gravando até onde a gente conseguir então nós estamos aqui saindo da avenida presidente wilson que é a avenida que onde nós estávamos que vai até a divisa com são vicente e nós vamos entrar agora na avenida na costa que é uma avenida assim como várias partes da cidade uma avenida que tem ciclovia também por toda a extensão por onde passam os trolebus de santos a linha 20 enfim e por onde passou a primeira linha de bondes elétricos que foi a linha 2 exatamente a linha 2 de bondes lá em 1909 ela justamente percorria aqui o trajeto da avenida na costa e até em direção ao são vicente onde eu entrava em são vicente e fazer o ponto final lá vamos aqui vou ficar na pista central aqui em são vicente aqui de perdão aqui no bairro do gonzaga em santos ali adiante vai aparecer a praça da independência onde está o monumento em homenagem aos irmãos andradas entre eles José Bonifácio de Andrada e Silva o patriarca da independência do Brasil esta aqui é a praça da independência enfim ela fica bem aqui nesta região da avenida na costa vamos parar aqui um pouquinho é um bairro que sempre foi caracterizado também por causa dos cinemas cinemas antes de haver esses cinemas de shopping multiplex a maioria dos cinemas de santos ficava concentrado aqui cinemas de rua e inclusive continuam o Cine Rocks por exemplo é um cinema multiplex mas ele não é dentro de um shopping ele fica exatamente onde era o antigo mesmo Cine Rocks então uma avenida bonita de santos com as suas palmeiras imperiais que foram plantadas desde o seu princípio lá no comecinho do século 20 e aqui vocês veem a esquerda no canteiro central justamente a ciclovia que aliás eu já fiz alguns vídeos aí uns bike vlogs na ciclovia nesta ciclovia também e aí vocês notam né um probleminha né chato que é a falta de sincronização dos semáforos né um problema difícil de se resolver aqui em santos e olha que pelo que eu sei foram implantadas redes de fibra ótica para fazer o controle dos semáforos ou seja existe a tecnologia para isso né só que não sei o que acontece complicado e a gente tá aqui na avenida na costa pelo menos é uma avenida tem boas pistas né como falei para vocês tem o trolebus que é o ônibus elétrico e vai cruzar com o VLT que vai passar ali mais adiante a gente vai passar pela obra do VLT onde está havendo aí um um pequeno uma pequena interrupção aqui na avenida olha notem aqui a frente aqui são obras do VLT porque vai haver aqui a passagem os trilhos vão cruzar aqui a avenida então não é fácil colocar uns trilhos com uma avenida movimentada então eles interditaram uma via virou uma pequena rotatória que até que é legal essa ideia da rotatória né obviamente com essa rotatória os trolebus não estão passando porque a afiação no trolebus fica ali está bem no meio em cima da obra né então a gente está um períodozinho aí sem os trolebus de Santos e aqui seguindo o trajeto da avenida Ana Costa aqui em Santos valeu é isso aí pessoal encerrando por aqui obrigado por acompanhar grande abraço e até a próxima